Reto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto, que traz agora a ocorrência policial e, infelizmente, de desrespeito à sinalização de trânsito. E olha só, veja só você, como um simples desrespeito vai gerando uma bola de neve que vai acabar lá no sistema de saúde. Alfredo Neto, motociclista, meu amigo, fura o sinal vermelho. E o resultado a gente já sabe. Bom dia novamente, conta pra gente, por favor. Olá, bom dia novamente, Israel. Bom dia, Antônio Luiz, novamente a todos. Ontem, por volta de 13 horas, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e os agentes municipais de trânsito foram chamados para comparecer no cruzamento da rua 13 de junho com a Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Sintes Dumont, onde uma mulher de 41 anos teria se lesionado após colidir contra uma picape. A mulher pilotava uma moto CG Bis de cor vermelha e esta moto que ela conduzia acabou colidindo na picape após a mulher acabar desrespeitando o sinal vermelho e batendo na picape que estava ali com a preferencial pela 13 de julho e ser colidida na traseira. A mulher bateu conta traseira, foi arremessada no solo, felizmente ela teve só escoriações e foi levada para a UPA apenas para passar ali por um exame médico. O marido dela foi até o local onde acompanhou o trabalho dos agentes municipais de trânsito que solicitaram a presença da Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência, já que teria passado de uma simples colisão de trânsito para um caso de lesão corporal, então seria necessário o boletim de ocorrência e assim se fez presente o pelotão de trânsito junto com uma viatura de rádio patrulha que estava próxima e foi dar os primeiros atendimentos, o primeiro apoio ali para os agentes e também para o SAMU. A vítima estava consciente e orientada, não tinha fraturas, apenas escoriações. Mas infelizmente, Israel, esse ali, aquele trecho, é um trecho que chama bastante atenção porque são dois cruzamentos movimentados, tanto esse da 3 de julho quanto também o da Manuel Pedro de Campos com a Cláudia Garcia, por conta de um colégio que tem nas proximidades, dois colégios, perdão, que tem na região então o fluxo de veículos ali, principalmente nesse horário de entrada e saída de escola, é bastante movimentado, o que chama atenção e tem feito ali dos agentes de trânsito reforçar a fiscalização na região para tentar coibir esse tipo de infração de trânsito que é furar o sinal vermelho, avançar o sinal vermelho e acabar acontecendo esse tipo de acidente, já que não somente os veículos acabam atravessando o sinal vermelho, as bicicletas também acabam cometendo esse tipo de irregularidade de trânsito, então acaba aumentando ainda a sensação de perigo naquele local, naquela região, Israel. Pois é, Alfredo, é o que eu disse, a falta de respeito, a falta de conhecimento da legislação e a falta primordial de uma pessoa que utiliza as vias públicas é a atenção. E é independente se você está motorizado ou não, é preciso a atenção. O sinal vermelho é pare, o sinal amarelo é atenção e o verde siga. Mas tem gente que parece que não sabe nem essas coisas primárias, Totó. É o básico, né? O básico. Aí a mulher avança o sinal vermelho, colide, bateu num outro cidadão ali que estava com o veículo utilitário. E onde que vai, tudo isso precisa se atornar aonde? Porque o SAMU precisa de se deslocar para socorrer essa mulher. Essa mulher com lesões, fraturas, enfim. O Alfredo falou que ela não sofreu muitas, sofreu apenas escoriações. Leva para o UPA. Aí lá no UPA, super lotado. Aí você que precisa do atendimento tem que esperar porque uma pessoa que não sabe se comportar no trânsito tem que tomar a sua frente. Porque é urgência, é emergência. Então você que está saindo das ruas de Três Lagoas tem um pouco mais de reflexão sobre o trânsito de Três Lagoas. Sinal vermelho é pare. Pare para todos. Um detalhe que o Alfredo chamou aí a atenção é o pessoal das bicicletas. Gente, o que é isso? Isso é um absurdo. Seja a bicicleta convencional, aquela que você tem que pedalar, ou seja, essas super bicicletas que andam mais de 80 km por hora. Que ultimamente a gente está vendo aí os veículos aí, rapaz. Parece bicicleta. Ela até parece uma bicicleta, tá gente? Ela até parece. Mas é um canhão de velocidade. E abuso de velocidade e não respeitam ninguém, não respeitam a sinalização. E a sinalização que eu falo é a vertical e a horizontal. Porque quando tem faixa de pedestre, você que está ali que se vê também precisa parar e dá preferência para o pedestre. É impressionante a falta de respeito, a falta de conhecimento das pessoas que utilizam o trânsito aqui em Veslagoas. Alfredo, daqui a pouco você volta aí para a gente fechar as recorrências policiais. Porque agora...